A você aí que já fez o curso de eletrônica básica, tá sabendo que a gente tá com uma novidade, curso de conserto de som. Imperdível, tá? Todo mundo fazendo, só falta você. Se eu fosse você, não perder essa oportunidade mesmo, não. Olha só, meus amores, curso de eletrônica chegou, aí você quer se aprimorar mais, quer saber muito mais, então chegando o curso de conserto de som, né? Exatamente. Curso consertificado, meus amores, vocês assistem quantas vezes quiser, né? Da onde estiver, exatamente. O link a gente deixa aí embaixo, se eu fosse você, não perder essa oportunidade. E vem com a gente, vem! Eu não sei, mas você me faz tão bem, você me faz tão bem. Olá, cumpri, pesquisas e princesas, amores e amoras. Tudo bonzinho com vocês, vidas, espero que sim, se não tiver vai ficar. Graças a dedeus, fofinho, eu estou como ótima, ótima, ótima. Pra quem não me conhece, meu nome é Rose. Gosta, hahaha, é um prazer estar com você. Rose, guria, menina, fala aí, o que a gente vai fazer hoje, meus amores? Olha só, estamos com um fogão aqui, ó. Estamos com esse fogão, né? Esse fogão aqui. E a gente vai fazer uma caixa de som desse fogão aqui, meus amores, né? Um fogão todo velho. Então a gente vai utilizar ele pra fazer uma linda caixa de som. Bora comigo? Vai sentando o tapa no like, na inscrição, no compartilhamento, que é muito importante pro canal. Bora com nós, vem! Olha lá, então, dei uma limpeza nele, né? Ó, tirei a parte de cima dele, vou mostrar pra vocês. Olha lá, tirei ela, né? Aí agora a gente vai começar o projeto. Começando, cortando a parte de cima lá, ó. Largura dele, tá? Largura e o comprimento dele. Vamos começar cortando aqui, ó. Já marquei aqui, ó. Aí vamos cortar aqui esse quadrado aqui de cima. Então, já cortei, ó. E agora a gente vai parafusar aí, ó, né? Tamanho certinho aqui de cima. Vamos colocar um parafuso do lado daqui agora. Vamos lá. E aqui, já parafusei aqui a parte da frente, agora aqui eu vou parafusar a parte do fundo aqui para não ficar vazando, para ficar vazando águas. Aí eu vou colocar essa madeira aqui, que eu já cortei com a mão certa, vou parafusar ela aqui, parafusar para não ficar vazamento de água. Você sabe que eu vou fazer essa madeira, e aí eu vou colocar essa madeira, parafusar ela aqui, que eu vou colocar ela aqui, que eu vou fazer essa madeira. em cima já tá cortado aqui, o alto-falante agora a gente vai pra parte de dentro aqui tá pra parte de dentro que agora a gente vai fazer a parte de dentro bora lá, cortar a madeira certinha aqui com essa frente aqui bora lá então agora vamos cortar o alto-falante de 10 polegadas que é o que vai ficar lá dentro tá o de cima é o de 12 e aqui agora é o de 10 polegadas vamos fazer agora o desenho dele pra gente cortar o de 10 polegadas vou cortar ele agora que eu tô feito, olha só isso aqui eu fiz um fundo né, o fundo dela com os pedacinhos de madeira já já vocês vão entender porque isso aqui é a frente aí vai encaixar aqui aí eu vou já vou parafusar pra gente colocar ela completa lá então vou colocar parafuso nela agora olha lá vidas como que ficou aí ó já parafusei aí passei cola parafusei tá então aqui já tá a armação feita né então a gente vai colocar lá dentro do fogão agora aqui ó olha lá então aqui com a gente já tá com a armação a gente vai colocar lá dentro ó tá vem comigo olha 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 vamos colocar ela completa vai ficar aí direitinho aí ó e ficou aí tá beleza agora vamos pintar vamos pintar que cor hein hum bora fazer surpresa então bora lá tá secando olha só vamos montar lá aqui ó coloquei o fio já aqui ó de um alto-falante que vai com o twitter esse aqui vai com o tweet e esse aqui ó vai ficar lá embaixo subzão tá então vamos colocar lá montar mostrar para vocês agora como que ele ficou olha só tá olha qual que eu pintei ele olha lá vidas vamos abrir aqui pronto com a senha tampinha olha lá agora vou montar tá vamos lá para a montagem o twitter aqui ó vou colocar aqui ela ela vai ser ligada com o alto-falante lá de baixo tá vou passar ela aqui por baixo ó pelo buraquinho aqui vou ligar ele aqui no seu alto-falante daqui de baixo ó passei o fio do sub por aqui tá agora vamos terminar de montar lá o alto-falante de 10 isso aqui é de 12 vamos colocar o de 10 juntamente com o tweet vou soldar lá os dois já soldei aí o fio agora eu vou passar o fio desse alto-falante lá para trás também já passei o outro fio agora eu vou só parafusar e a gente vai fazer outro s-drive ele prontinho já aí já todo parafusado né e agora o que que tá faltando a gente ir pro dress drive bora ligar o som aí bora lá vou abrir essa tampa dele aqui né para a gente fazer outro ass-drive no som que tal fique aí que eu vou soltar o som olha aí ó e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Então, meus amores, minhas amoras, diga que valeu o vídeo, valeu o vídeo, né? Então, conta com o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, né, meus amores, minhas amoras, que valeu muito esse nosso pulgão só aí, tá bom? E quero agradecer, meus amores, minhas amoras, a cada um de vocês que hoje a gente chegou aos nossos 155 mil inscritos, eee! Gratidão de coração, viu? Obrigada, Dedeus, muito obrigada a vocês, tá bom, meus amores? Cada inscrito que tá aqui, que o Pai do Céu cubra mais grandemente do seu mundo sagrado, e fique com Dedeus, tchau, tchau, tchau! E é isso aí, tá? Conta com o seu like, com sua inscrição, seu compartilhamento, tá bom? E vem com a gente! Vem!